Música Olá, começa agora mais um programa Super Hiper Abras, se você está buscando informação, boas entrevistas, notícias relevantes e novidades sobre o setor supermercadista, então está no lugar certo. Aqui em nosso programa você sempre fica por dentro de tudo o que acontece no varejo alimentar brasileiro, acompanha entrevistas com grandes nomes do setor e ainda assiste a cobertura de grandes e importantes eventos. Hoje a gente continua com a nossa cobertura da mais recente edição do Fórum Nacional da Cadeia de Abastecimento ESG Abras, que aconteceu no dia 10 de junho em Brasília. Tem trechos exclusivos das palestras que aconteceram por lá e muitas entrevistas. Mas antes de conferir este grande evento, vamos saber como foi a agenda do presidente da Abras, João Galassi. Pode rodar a vinheta que nossa repórter Kalina Sabino já está preparada para nos contar como foi a semana de João Galassi. Começa agora o Abras em Ação. Música Olá, começa agora mais um Abras em Ação. Nesta quarta-feira o presidente da Abras, João Galassi, participou em Manaus de um jantar promovido pela Abras e pela Associação Amazonense de Supermercados Amaze. Foi um encontro estratégico para o setor supermercadista amazonense, cujo objetivo foi debater e discutir a proposta para a criação da cesta básica nacional de alimentos que está tramitando no Congresso Nacional. Sobre este tema, a Abras já apresentou um estudo que está alinhado com o decreto publicado pelo governo, mas, no entanto, diverge do trecho em que há a conceituação do que são considerados alimentos processados. De acordo com o decreto, seriam processados todos os alimentos fabricados com adição de sal, açúcar, óleos ou gorduras a alimentos in natura ou minimamente processados. Neste jantar, estiveram presentes importantes supermercadistas do Estado e integrantes da indústria, além da diretoria da Amaze. E essa foi a notícia de hoje. Eu fico por aqui, mas a gente se vê em breve no próximo Abras em Ação. Até lá! Hoje a gente continua com a nossa cobertura da mais recente edição do Fórum Nacional da Cadeia de Abastecimento ESG Abras, que aconteceu no dia 10 de junho em Brasília. Tem trechos exclusivos das palestras que aconteceram por lá e muitas entrevistas. Vamos direto para Brasília acompanhar conteúdos relevantes que preparamos para você. Amanhã do último dia 10 de junho contou com um debate muito importante e necessário sobre a reforma tributária e a cesta básica nacional isenta. A sessão foi uma das mais aguardadas pelo público presente e pela audiência que acompanhava o Fórum ao vivo em nosso canal do YouTube. Vamos assistir a um trecho dessa sessão. A reforma tributária, eu acho que pior do que a gente tem, não existe. Eu vi uma pesquisa de 180 países e nós ficamos em 176. Eu tenho pena dos quatro que ganharam do Brasil. Eu não quero nem saber onde é, porque se ganharam do Brasil, imagino que é esse manicômio tributário. O que aconteceu logo no início foi um... Alguns deputados votaram o contrário, inclusive eu, porque eu não conhecia o texto. E era ruim votar sem conhecer. Mas, se tem uma coisa positiva na reforma, é a não cumulatividade de imposto. Hoje o brasileiro paga na ponta, sem saber o que ele já pagou de imposto sobre imposto e toda a cadeia. Esse sistema de pagar no consumo e você acreditar, ele é muito importante, para que você possa realmente manter esse alívio no preço final. O problema é que nós estamos inventando também. Nos 170 países que o IVA é colocado, nenhum deles o crédito está condicionado, por exemplo, ao pagamento da fatura. Isso é uma inovação nesta legislação. A cesta básica é outro problema que nós encontramos. O governo brasileiro, em abril, se não me engano, do ano desse ano, fez uma festa, acho que em março, chamou todos os setores demonstrando a primeira cesta básica nacional. E, quando ele coloca na lei a cesta básica nacional, ele tira as proteínas. É outro problema que nós temos. Então, nós temos algumas dificuldades na legislação, que chegou para nós sem um debate prévio, chegou, o governo fez essa discussão toda direta, só com a quantidade do governo. Nós, das frentes parlamentares, fizemos um debate paralelo, apresentamos ao governo. Eu acho que até pautamos o governo muitas vezes, mas está na hora de a gente poder pegar essa legislação, ver os números do governo, quais são as bases que o governo se ateve para poder chegar nos números que eles apresentam a nós, para que a gente possa discutir e apresentar para o Brasil talvez a melhor, não a melhor, mas a possível legislação. Mais uma vez, parabéns, Galácio, pelo evento, Rosana. Doutor, eu acho que o senhor já teve essa semana uma reunião com o pessoal das nossas proteínas e falou bem, as proteínas animais fora da cesta básica já foram rechaçadas, inclusive, pelo próprio Congresso Nacional. quando se fazia a cesta básica estendida lá na primeira rodada da votação no Senado. E o governo não está dando nem bola. Vamos tirar as carnes e vamos fazer ela virar estendida, 60%. Olha como é a desconsideração desse elemento. Sem falar você deixar a cesta básica sem as proteínas e tirar nutrientes essenciais das pessoas, Rosana. Todo mundo sabe que os elementos, desde que a evolução da espécie humana começou com a proteína animal, o presidente da República, agora, em recente reunião com os frigoríficos, para solicitar apoio e doação de carne para os flagelados no Rio Grande do Sul, e quero aproveitar, Galácio, agradecer todo o apoio aqui. Eu sou gaúcho, moro em Porto Alegre, estou sentindo na veia, fui fazer marmita, puxar água. Ele disse, é desumano ter uma marmita sem uma carne, sem uma mistura. E o governo vem e manda uma cesta básica e deixa só o ovo. E eu represento o ovo. Mas as pessoas precisam ter a liberdade de escolher. De escolher o que é mais direito à dignidade humana. Várias autoridades, empresários e supermercadistas estiveram presentes em nosso evento. E nos bastidores conversaram com a Super Hiper sobre este tema. Veja agora quem conversou com a gente. Nós estamos hoje aqui principalmente para discutir reforma tributária. Porque a reforma tributária é um tema transversal, que passa por todas essas associações de classe, todos esses setores que estão hoje aqui reunidos na Unex. E nós vamos discutir as questões ligadas ao setor de alimentos, principalmente, a questão da cesta básica, a questão do cashback, que nós temos uma posição contra, a questão também da neutralidade para que não haja aumento da carga tributária, da simplicidade para evitar conceitos subjetivos que geram litigiosidade, que geram dificuldade de interpretação, para tornar a reforma tributária, tanto quanto possível, um ganho para a sociedade brasileira, uma vez que nós temos uma estrutura muito regressiva, muito complexa, e que traz muitos prejuízos e custos para o setor produtivo. E aqui na Unex eu acho que a nossa intenção é discutir a maneira de ajudar o Congresso a avaliar e votar de uma forma correta. Isso não é só uma questão de diálogo sobre leis, sobre impostos, isso é sobre chegar no consumidor de uma maneira mais eficaz, mais barata e mais nutritiva para o nosso consumidor final. Você tem toda a razão, porque quem paga o imposto não é a empresa, é o consumidor. Ainda mais o imposto sobre consumo, o sumo, que é cobrado no destino, não mais na origem, como era no passado. Quem paga é o consumidor. A empresa simplesmente recolhe aquilo que o consumidor pagou. Mas por que nos preocupa quando a carga tributária é muito alta? Porque ela inibe o consumo. Porque aumentando o custo, as pessoas compram menos. Então nós temos que pensar muito na nossa linguagem de economia, é a elasticidade de preço, de forma que a gente possa minimizar, especialmente para os bens essenciais, o custo tributário, que é o caso dos alimentos. Por isso a importância da cesta básica. Não a cesta mínima que o governo está propondo, mas uma cesta mais ampla, nutritiva, variada, que tem inclusive os alimentos regionais, os alimentos nutritivos, a proteína animal, por exemplo, que não está na proposta do governo. E é isso que nós estamos discutindo. Uma forma de melhorar a qualidade da reforma tributária no sentido do interesse do cidadão brasileiro. Não só das empresas, mas do cidadão. É fundamental. Temos uma democratização do texto, partindo da construção, do debate com a sociedade civil, do setor produtivo. Essa oportunidade é fundamental para que se possa formar no parlamento, sobretudo na Câmara, e depois no Senado Federal, a construção de uma regulamentação que siga aquilo que é princípio aprovado e consagrado na Emenda Constitucional 132, barra 2023, que é a reforma tributária que nós tivemos a oportunidade de relatar. Então, eu acho que esse espaço é fundamental para que a gente possa ouvir, para que possa trocar ideia, para que se possa pontuar quais são aqueles pontos críticos e relevantes nessa regulamentação, para que a gente tenha, de fato, um sistema que seja efetivo, um sistema que gere para o brasileiro competitividade, que gere ganhos, sobretudo na vida de cada brasileiro no seu dia a dia. Era aí que eu ia chegar. Isso tudo chega ali na ponta, no consumidor final, num consumo de uma cesta básica mais barata, mais nutritiva. Então, é um diálogo de governo com a cadeia produtiva, mas que tem como objetivo ali beneficiar o consumidor final. Sem dúvida nenhuma. Esse é o fundamento da mudança no sistema tributário, é exatamente esse, é fazer com que a gente tenha um país mais justo, onde a gente pague menos imposto na cadeia de consumo e tribute mais renda e patrimônio, ou seja, se fazendo justiça tributária no nosso país. E essa é uma primeira etapa, né? A etapa da reforma do consumo, que foi a que nós fizemos, e depois nós vamos ter que avançar também para reformar a renda e o patrimônio, onde a gente possa ter mais justiça tributária, se equilibrando esse jogo e fazendo com que o brasileiro, ele pague menos imposto, sobretudo no consumo, porque é onde ele é mais regressivo, né? Onde a gente paga mais sem saber o quanto está pagando. Essa é que é a grande dificuldade. Mas eu acho que esse debate permanente, essa construção permanente, nos vai dar a oportunidade de regulamentar essa segunda etapa agora de regulamentação, um momento importante, para que depois a gente tenha a operacionalização da própria reforma e o acompanhamento, né? Porque não é uma reforma estanque, ela é dinâmica, a gente vai ter que aperfeiçoá-la dia a dia. Esse tipo de debate é extremamente importante, justamente por isso que você comentou, né? É o setor produtivo junto com o governo. O setor produtivo conversando sozinho, não vai levar o que deseja, o que entende como sendo, né, correto ou as suas visões em relação ao assunto, para quem toma as decisões. E o governo sozinho também não vai conseguir ouvir o que o setor produtivo está dizendo. Então, eu acho esse tipo de interação extremamente importante, né? Tivemos o ministro Paulo Teixeira logo de manhã, vários outros representantes do governo agora à tarde, temos agora o senador Efraim Filho, que está aqui conosco, tivemos deputados, o próprio Aguinaldo, Passarinho. Eu acho que essa interação é super necessária e a base da democracia. E o assunto é extremamente importante, uma importância enorme para o país e para o mundo. Então, é realmente extremamente louvável termos essa quarta edição desse fórum. Agora, falando um pouquinho do incentivo fiscal, que foi o tema, né, do seu bate-papo agora no painel, o senhor pode falar mais um pouquinho com a gente e a importância disso e o impacto disso dentro da produção e dessa cadeia produtiva. Isso. Esse projeto, então, ele foi apresentado pelo Santos Silvio Nogueira lá em 2019. Era uma questão ligada só à parte de multas para quem do setor submercadista não fizesse a destinação adequada, ou seja, fazer com que esses produtos chegassem ou entrassem na cadeia para depois serem consumidos. Ele foi modificado depois para introduzir essa questão de um aumento da dedução do imposto de renda IRPJ até devido pelas empresas de 2% para 5% ou 2% para 4%. Ele ficou basicamente dois anos parado na CICJ, o que é uma pena, porque é um projeto de extrema importância, uma vez que, mesmo que ele seja aprovado da forma como está colocado, com uma redução na arrecadação de mais ou menos meio bilhão de reais, pensando em 2024, isso pode ter um impacto aí para reduzir a fome, o número de pessoas que estão passando fome pode chegar até a metade dentro dos estudos que foram feitos pela Abreas. Já há uma discussão também para a isenção de IPI para esses produtos, quer dizer, produto que é doado não paga imposto. Então, já começamos a conversar sobre isso também e amanhã estaremos com o senador Allan Hick, com outros representantes, outras entidades, empresas, inclusive do setor produtivo, da indústria, para ouvir dele, o que ele entende sobre esse projeto. Ele é uma pessoa que conhece bastante do assunto e o que nós queremos realmente é não dar complexidade a esse projeto, mantê-lo da forma mais próxima do que está para darmos celeridade, que é a questão que eu coloquei, que realmente quem está em fome tem pressa. Então, nós queremos que se dê celeridade a esse projeto, que ele vá para a Câmara, seja aprovado, não tenha retorno ao Senado e seja sancionado, vire lei. Isso vai ajudar bastante ao combate à fome no Brasil. O tema da reforma tributária, ele é muito presente. Muito presente porque ele afeta todo mundo que está aqui dentro. Ele é um tema que ainda tem muita discussão a ser feita, porque é como se a gente fosse pensar numa obra de uma casa. A gente tem uma arquitetura, a gente já tem uma engenharia, mas agora quando a gente começa a fazer ali a obra em si, a levantar a parede, a gente começa a entender, como é que eu passo esse conduite dentro, que tipo de massa eu ponho. E nesse detalhe a gente começa a ver tudo o que o pessoal foi comentando aqui ao longo do dia. Olha, tem coisa que não é tão exato quanto a gente imaginava, tem coisa que pode sair muito mais caro do que a gente imaginava, os benefícios fiscais, a gente tem que dar benefício para todo mundo ou não. Como é que a gente compensa as perdas? Estava conversando agora aqui com o pessoal, a gente fala, poxa, o imposto seletivo, olha, ele começou com tabaco, ele foi ao álcool, chegou no açúcar, no ultraprocessado, para aí, não sei se para aí, ele provavelmente, tudo aquilo que tem uma relação direta com gasto de saúde pública, vai estar passível de análise, também não deveria ter um imposto que tente frear este consumo. Então, tudo isso tem que ser discutido, muito mais no detalhe, para que a gente tenha a previsibilidade que tanto os nossos painelistas falaram ao longo das discussões. Quando a gente fala da própria reforma, os BETs, tributo ou não tributo BETs? Hoje o BET está tirando dinheiro do consumo, e é um dinheiro que está indo, a grande parte dele, para fora, porque a gente não tem os BETs estabelecidos aqui. Então, poxa, será que não deveria tributar com uma alíquota mais alta este negócio, que além de trazer esse impacto no consumo, começa a causar um problema de saúde pública, porque as pessoas começam a jogar, perde o dinheiro, então eu passo a faltar em trabalho, eu passo a pedir adiantamento de um vale para poder pagar as contas que eu coloquei dinheiro em outro lugar que eu não deveria. Então, será que esse tipo de coisa não deveria colocar mais pressão e tentar, isso sim, usar o imposto para tentar minimizar o que hoje o pessoal vem fazendo com isso? Então, essas discussões são muito produtivas para a gente ter aqui, e são discussões para ter com todas as esferas. A gente aqui falou muito de congresso, a gente está falando muito de um poder federal, mas também isso tem no seu nível estadual e municipal esse mesmo tipo de discussão, como é que a gente trata essa reforma para que ela seja benéfica para todo mundo. Como princípio, ela não deveria aumentar a carga tributária, mas quando a gente fala de não aumentar a carga tributária, a gente tem que entender para quem não aumentar a carga tributária, porque eles estão falando de um regime global, então na média você não vai aumentar, mas tem gente que vai pagar mais, tem gente que vai pagar menos, como é que a gente consegue contemplar todos de forma que a sociedade em si tenha um benefício em função de tudo isso. E eu sempre falo do best before, para mim o best before é uma forma da gente reduzir desperdício. Você não tem a dúvida que tem desperdício por toda a cadeia. O produto quando sai de caminhão da porteira e vai até o seu primeiro entreposto, cai pela estrada. A gente sabe, mas o que a gente pode fazer para isso? Ah, posso criar um tipo de transporte diferente, melhorar a infraestrutura, sim, mas são diversas ações estruturantes que eu preciso tomar. Quando eu falo do best before, eu estou falando de alimento que hoje vai para o lixo. A gente já conseguiu, desde que a gente começou a fazer as primeiras edições aqui do fórum, a gente falava muito de pequenas ações. E hoje você tem pequenas ações, você tem uma gonda no supermercado que está fazendo com um produto próximo do vencimento, você tem startups que vão atrás de produtos próximos do vencimento e oferecem à comunidade, você tem processos de doação desses alimentos de forma a que ele não estrague. A gente já avançou bastante, mas tem muito espaço ainda para isso. Olha, a iniciativa é extraordinária, porque você coloca sentados à mesma mesa diversos atores de um processo que está em andamento, que está em evolução, a discussão da agenda econômica, da agenda tributária, da agenda trabalhista, são temas que dialogam com a vida real de quem produz aqui no Brasil. E o Fórum Nacional, da cadeia de abastecimento, ele lida ali com quem mais emprega, com quem mais paga imposto, ou seja, com quem realmente está com vez e voz dentro da agenda produtiva. E para nós que somos o legislativo, hoje com a discussão de reforma tributária, por exemplo, entender a realidade e poder defender setores que produzem no Brasil, é importante e foi uma alegria poder participar aqui junto com a Abras e as demais entidades. Fernando, falamos de sustentabilidade, de redução de desperdício, de redução de impostos, que tema aí o senhor gostaria de destacar, além da reforma tributária, essa questão do desperdício, que tem aí um afunilamento nos supermercados, e como isso pode chegar rapidamente ali na mesa do consumidor, todo esse diálogo? Olha, tive a alegria de participar também rapidamente no painel da ESG, ou seja, experiências de governança, de sustentabilidade, lidando com o meio ambiente, temas hoje que estão no radar do debate no Congresso Nacional, transição energética, descarbonização, regulamentação do mercado de carbono, iniciativas aqui como o Best Before e outras iniciativas, que a gente tem uma sociedade também que ela precisa e pode estar beneficiada por ações desse setor produtivo. Então, eu acho que a sustentabilidade ao lado da questão tributária foram dois temas bem importantes que eu pude acompanhar de perto aqui no nosso seminário. A reforma tributária era extremamente importante, não só no ambiente tributário, mas no ambiente da sociedade, porque ela vai conseguir ter o alimento hoje na mesa com menor custo, e esse é o objetivo que a Abras briga junto com o setor supermercadista para trazer uma reforma tributária que não onere mais a carga tributária que tem hoje do supermercadista. E isso tem, apesar da gente ter uma discussão com entidades e governo, no final das contas, é o consumidor que vai sentir essa diferença na mesa, né? Com certeza. Uma carga tributária menor vai cair na mesa do nosso consumidor final, que é a população, mas com preço melhor. E a gente está numa briga ferrenha com o governo para estabelecer uma cesta básica nacional ampla, que atenda não só ao governo, mas entenda a regionalidade do Brasil, que é muito grande. Aqui no Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, promovido pela Abras, não só entidades do setor produtivo estão dialogando sobre os desafios do setor, mas também membros do governo federal, do governo distrital, vieram abrir diálogo para ter um momento de troca com o setor produtivo. Nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Vamos ouvir o que ele falou. Os supermercados são fundamentais para o abastecimento no Brasil. É quem tem maior capilaridade, é onde o consumidor e o povo brasileiro se relacionam cotidianamente. Então, é uma área estratégica para o país e esse diálogo com o governo é fundamental. É o que nós fizemos hoje aqui de uma maneira sincera, aberta. Eles colocaram uma série de questões que são caras para o setor, nós também, e vamos prosseguir no debate levando essas demandas para o nosso governo. Sustentabilidade, economia... É fundamental. Sustentabilidade hoje é um tema central. Veja o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que é fruto de um desastre climático. Então, a sustentabilidade é fundamental e, ao assumir o tema da sustentabilidade, está pensando no planeta. Aqui eu senti um pensamento voltado para o consumidor brasileiro, para alimentar o povo brasileiro, para combater os desperdícios e para evitar um desastre climático. Então, estão de parabéns todos por organizar esse evento. Nós conversamos com o deputado federal do PL do Pará, Joaquim Passarinho, sobre esse assunto. Ele está ali engajado no Congresso Nacional com relação à aprovação da reforma tributária. Vamos ouvir o que ele falou. Abastecimento, comida, alimentação, é o maior, talvez, um ponto que vai se discutir no meio. E essa discussão não pode passar a ser o Brasil. Porque, como eu falo em Brasil, eu tenho que falar no setor que produz isso, Sérgio. A água representa bem essa cadeia alimentar que está no Brasil, que é uma das portas mais fortes do mundo, mais bem organizada, mais produtiva. Então, nós precisamos entender isso. As pessoas precisam entender, governos e todos, que nós não vamos poder dar garantia alimentar para o mundo se nós não tivermos essa cadeia toda, ela bem colocada, principalmente agora, quando você está falando da reforma tributária. A gente tem aí um diálogo da cadeia produtiva com o governo, com o Estado. Qual a importância desse trânsito, da gente ter a integração do governo com quem está ali na ponta, na produção, na logística, para a gente poder ter resultados melhores para a população brasileira? Fala no setor privado que se o governo não atrapalhar, já ajuda muito. Então, o que quer que o governo tenha sempre sabendo as dificuldades, cobrando seus impostos de maneiras corretas, mas que não faça sobreposição de impostos, que não crie dificuldades, que possa fazer isso de maneira e que deixe o setor de se desenvolver. É um setor forte, um setor pujante, um setor que prega muito, que paga muito imposto, que só não quer pagar mais, quer ver, pelo menos, se está pagando correto. Então, a ideia é que a gente possa ter nesses fóruns, trazer esse debate para todos os entes que fazem parte dessa corrente, que eles possam falar a mesma língua e que a gente possa ter desse entendimento, que aí eu dou parabéns aqui para a África Nacional, que puxa esse debate com os outros setores, com a classe política, com o Congresso Nacional. Às vezes, os fóruns discutem muito com o governo, esquecem de discutir com o Congresso, que quem faz a lei é o Congresso Nacional. É que a gente possa, nessa interação, pavimentar essa estrada e que esse setor possa ser sempre tão forte como está sendo hoje. Só para a gente terminar, um dos temas mais relevantes é a reforma tributária. O senhor que está dentro ali do Congresso Nacional, qual que é a importância desse tema, desse diálogo e qual que é a expectativa dessa reforma? Eu acho que o primeiro ponto e o ponto mais importante dessa reforma é a não-cumulatividade. Hoje, nós pagamos em uma cadeia como essa de alimentação imposto sobre imposto, já encarecendo o produto final. Quando você joga o imposto apenas no consumo, isso alegra todos nós e que isso é a minha cadeia alimentar. Mas a preocupação com a cesta básica que se falta, o governo se contradiz, o governo solta uma cesta básica lá em abril, mais ou menos, festeja e quando volta, chega agora o projeto da recomendação, ele tira as proteínas da cesta básica. Então, é um problema, eu sei que o problema do governo é a reclamação, nós precisamos entender isso, estamos vendo os números do governo, estamos analisando para que a gente possa na legislação virar aprovada com uma alíquota zero na cesta básica, colocar aquela cesta básica e seja justa para o cidadão brasileiro. O programa Super Hiper volta daqui a pouco com grandes entrevistas e mais momentos importantes do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento ESG Abras 2024. Rápido intervalo, voltamos já já, não saia daí! Nós da Ambev sonhamos com o futuro com mais razões para brindar, estamos conectados com uma nova visão de negócio, queremos ser a plataforma que inspira marcas e que conecta pessoas em um ecossistema de forma que todos nós possamos crescer juntos, indústria, varejo, fornecedores, parceiros, consumidores, sociedade. Somos a maior cervejaria do mundo, com mais de 160 mil colaboradores, presente em 50 países e um portfólio de 400 marcas. E seguimos trabalhando, hoje, amanhã e sempre, porque a gente sonha com grandeza e principalmente para poder estar presente em cada brinde, em cada sorriso. em cada abraço. Por um futuro com mais vendas, negócios, parcerias, colaboração e muito mais razões para brindar. Muito prazer, somos a Ambev. Estamos de volta no programa desta semana, você está acompanhando a segunda parte da cobertura que realizamos durante a edição 2024 do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento ESG Abras, que aconteceu em Brasília no dia 10 de junho. Os assuntos debatidos durante o Fórum abrangeram diversos setores do varejo e foram de extrema relevância para todos os níveis da Cadeia Nacional de Alimentos. Empresários, autoridades e supermercadistas puderam mostrar os pontos de vista sobre temas de grande relevância e que interferem direta e indiretamente no dia a dia do consumidor. O nosso Fórum contou com uma sessão muito interessante. A apresentação, cujo tema abordado foi o conhecimento em ESG, mostrou cases de sucesso da Cadeia Nacional de Abastecimento. Nosso vice-presidente institucional e administrativo Márcio Milan participou por videochamada e falou sobre o Palet PBR. Uma das características que o Palet PBR tem é que ele é certificado pela Abras, a Abras certifica e dentro dessa certificação alguns pontos que nós levamos em consideração que a empresa que fabrica o Palet precisa demonstrar que ela não utiliza trabalho escravo, que a empresa tem uma certificação do IBAMA para garantir a madeira de reflorestamento e que a gente consiga, e aqui a gente está vendo aqui nesse slide, que a gente consiga identificar a rastreabilidade do Palet, que a gente consegue ver aqui o nome de quem fabricou e a data em que esse Palet foi fabricado. E do lado aqui eu tenho também a empresa que é certificada, ela recebe um certificado de autenticidade, além disso, ela tem o manual que ela recebe exatamente, que são as especificações técnicas para a produção e também o manual de utilização. Aí eu pedi para os colegas passarem aí o terceiro slide, que eu acho que esse slide seguinte aqui traz para a gente, Rosana, uma visão clara dessa evolução, né, porque nós também mudamos e atualizamos o Palet para ter uma pregação menor, quer dizer, nós conseguimos reduzir a quantidade de pregos e também de madeiras para que o Palet fosse mais leve e garantiria também toda a movimentação entre as indústrias, o comércio e a ida e vinda do Palet. E aí nós fizemos aqui, fizemos aqui um comparativo onde nós mostramos aqui desde 2019, 2020, 2021, 2022 e finalizamos em 2023, a quantidade de Palets que foram produzidos, chegamos aí a 2 bilhões e 848 mil e milhões e 853 mil Palets ao longo do ano de 2023. E a gente verifica que todo esse crescimento que aconteceu com a evolução e ele trouxe várias economias, né, que foram durante esse período quantificada. Então, a gente verifica que que não só o crescimento que aconteceu na utilização desse Palet que é certificado, que tem a certificação do Ibama e que também tem a rastrabilidade, como também o número de fabricantes, né, que ele sai de 2021 para 2023, de 37 para 53 fabricantes. se quando a gente olha o crescimento nesse período é um crescimento exatamente que ultrapassa a casa dos 600%. Ainda tem muitas entrevistas exclusivas que fizemos em Brasília e eu tenho certeza que você vai gostar. Antes, precisamos fazer mais uma pausa. Eu prometo que é rapidinho e voltamos já logo após os comerciais. Nós da Ambev sonhamos com um futuro com mais razões para brindar. Estamos conectados com uma nova visão de negócio. Queremos ser a plataforma que inspira marcas e que conecta pessoas em um ecossistema de forma que todos nós possamos crescer juntos. Indústria, varejo, fornecedores, parceiros, consumidores, sociedade. Somos a maior cervejaria do mundo com mais de 160 mil colaboradores presente em 50 países e um portfólio de 400 marcas. E seguimos trabalhando hoje, amanhã e sempre porque a gente sonha com grandeza e principalmente para poder estar presente em cada brinde, em cada sorriso, em cada abraço. Por um futuro com mais vendas, negócios, parcerias, colaboração e muito mais razões para brindar. Muito prazer. Somos a Ambev. O programa Super Hiper Abras já está de volta. Obrigada pela companhia. Quero saber se você já segue a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram como arroba superhiperoficial. Lá tem notícias fresquinhas todos os dias. Muita informação sobre o setor supermercadista e tudo o que você precisa saber para ficar bem informado sobre o varejo alimentar. E não se esqueça de acessar o nosso site, é claro, www.superiper.com.br. Por lá você encontra notícias relevantes, pode ler a revista Super Hiper online e ainda baixar a versão em PDF para levar com você para onde quiser. Vou repetir o site, anote aí, www.superiper.com.br. Chegou a hora de conferir as grandes entrevistas que fizemos pelos corredores da edição 2024 do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento ESG Abras. Veja agora quem conversou com a gente. É um evento que tem uma importância muito grande, porque une a indústria, une a produção, une o executivo e une a iniciativa privada. Então, é um fórum de diálogo que realmente ajuda com que a sociedade brasileira ganhe com isso, porque são ganhos estruturais, toda uma cadeia produtiva e de abastecimento que favorece então a população brasileira. O que eu vejo hoje é o governo tomando as decisões sem conversar com essas entidades previamente, estão fazendo leis, medidas provisórias, mas sem realmente conversar com os setores. Então, acho que isso deveria sim ser uma mudança a nível de governo. Realmente, também vem outra coisa, por exemplo, a Câmara às vezes aprova uma lei, mas chega o governo com alguma medida e redita e transforma aquilo, quer dizer, começa a gerar uma insegurança política e econômica no país e isso eu vejo como muito prejudicial à economia, quer dizer, se a gente está querendo uma economia mais forte, no nosso entender, o governo teria que sair cada vez mais da economia e deixar os órgãos que realmente entendem e são competentes a participarem mais desse processo. O governo, e escutar, principalmente, o maior questionamento eu acho que precisaria ter um pouquinho mais de diálogo e, de repente, não sei se o termo seria humildade, mas reconhecer os setores que realmente puxam o Brasil para cima, é agro, é comércio, são todas as entidades que estão aqui representadas nesse evento hoje. A Abras lidera temas relevantes do setor e da cadeia produtiva brasileira, então estar aqui próximo, falando de tema tão relevante como o ESG, que é um tema que a Condor gosta muito de falar e pratica a ESG há muitos anos, para nós é uma honra muito grande. A empresa de vocês está num ano especial, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, 95 anos, quase centenária, trazendo novidades para o mercado, fazendo lançamentos, acabamos de lançar uma onda bastante grande de produtos novos agora na última feira em São Paulo, na Apas, então assim, um momento muito especial, crescendo e buscando muita inovação para o mercado brasileiro. Eventos como uma pauta focada em ESG, faz muito dentro do que nós fazemos, do que nós vencemos no dia a dia. A Luminar é uma empresa que existe por conta do ESG, então o nosso trabalho é elevar eficiência, economia e de energia para os varejistas e a Abras nos ajuda com essa parceria há muitos anos a fomentar essa ideia no mercado. Então, nós somos grandes percursores dessa atuação no Brasil e a Abras, juntamente com esse evento, nos ajuda a fomentar essa ideia para o setor. E hoje, o segundo maior vilão financeiro dos varejistas é a conta de energia. E, na verdade, um evento como esse acaba levando clareza para eles do que é realmente relevante. Quando a gente fala de sustentabilidade, é um tema muito abrangente. E aqui no evento, nós acabamos abordando as pautas da sustentabilidade de forma separada, mostrando para eles como é importante esse tema ser corriqueiro no dia a dia deles, não só pela questão financeira, mas pela questão global. Nós tivemos um desenvolvimento muito grande ali de 2000 e, principalmente de 89, quando da criação do primeiro programa de certificação da BIC, que foi o Seulho de Pureza. Aí, na sequência, tivemos 2004 com os programas de categorização, que foram os programas do PQC, Tradicional, Superior e Gourmet. E ali, nós iniciamos um desenvolvimento muito grande na presença do café no varejo, da forma como ele é sinalizado. A gente tem um histórico, um recorte de 30 anos atrás, onde o café estava presente e não mais do que dois, três metros lineares no varejo. E hoje, nós ocupamos um corredor inteiro com a variedade impressionante de blends, de tipos de empacotamento, de sistema de empacotamento de cafés porcionados, como cápsulas, cafés especiais. E a BIC, de olho, já nos próximos passos, nos próximos anos, nós criamos, no ano passado, a última certificação, a certificação dos cafés especiais, que ela inicia da ponta com a parceria da BSA, onde a gente terá cafés com toda a rastreadibilidade e todas as certificações de sustentabilidade necessárias para dar a segurança ambiental que todo hoje o consumidor cobra, a cadeia também nos exige, a indústria entrega isso, e na ponta do destino final com a Abras, com a gôndola certificada, que endereça corretamente, de maneira bem sinalizada, esse café que o produtor, através de 12 meses de um plantio muito rigoroso, com muita atenção a cada um daqueles lotes, atento à questão da plovemetria, todo o cuidado que ele teve nos últimos 12 meses, ele embarca aquilo de maneira endereçada na ponta final do varejo. Então, a história desses últimos 30 anos que a entidade desenvolveu certificando o café brasileiro, deu uma presença muito maior no varejo brasileiro. É importante a gente registrar aqui que o café, a BIC, representa quase 90% de todos os cafés que estão nas prateleiras do nosso país. Então, a presença do café no varejo, através dessa parceria a BIC e a Abras, ela é longeva e nós temos um projeto muito mais longo pela frente, dando maior valor agregado para o produtor, para a nossa indústria e para o supermercadista. Primeiro, a importância é o momento que nós estamos vivendo de transformação, momento de incerteza com relação ao próprio clima, tudo que está acontecendo não só no ambiente político, como econômico, como em termos de meio ambiente também. E essa liderança da Abad, da Abras, esse protagonismo da Abras de estar conseguindo juntar todos os setores para uma mesma pauta, trazer temas que são importantes para todos, eu vejo como muito importante, estamos aqui para servir em nome da Abad e podendo contribuir também com vocês da Abras. Vocês estão de parabéns pelo evento. Bom, primeiramente, agradecer ao presidente Galassi por trazer a logística para esse fórum que é fundamental, a logística movimenta no Brasil 12,5% do PIB, quer dizer, é muito dinheiro, é um montante muito elevado e nós temos aí uma infinidade de ações, possibilidades de redução de custos, otimização da cadeia logística, redução de sociocidade, então são todos os temas que tem tudo a ver com esse fórum nacional da cadeia de abastecimento. Aqui a gente está discutindo sustentabilidade, economia, como que a cadeia logística pode contribuir para esses temas? Nós temos na Abralog, nós criamos o Conselho ISG, Conselho Estratégico ISG, justamente para debater os temas relacionados como transição energética, inclusão, diversidade, governança no setor, então nós estamos criando um roadmap para os associados com base nesse fórum, nós temos quase 130 associados na entidade, para orientá-los a como implementar de forma adequada uma estratégia ISG. O Instituto Pensar Agro é um instituto estratégico da Frente Parlamentar da Agropecuária e ele trata de toda a cadeia produtiva do agro. Nós temos dentro do Instituto 59 entidades que representam essa cadeia da agropecuária brasileira e é muito bom estar num evento da Associação Brasileira de Supermercados, presida pelo competente João Galás, exatamente porque ele é o final dessa cadeia antes do consumidor. Então é muito importante a cadeia inteira estar sentada à mesa, entendendo que precisamos discutir os nossos problemas, demandas em comum. O papel do Instituto é justamente trabalhar diuturnamente para desburocratizar a nossa legislação da eficiência, modernizar, fazer com que a nossa legislação seja auto-aplicada. Então isso vale do campo até chegar na mesa do consumidor. E nesse meio está a Abras, está a Abras, a nossa Associação Brasileira de Supermercado que faz esse belo evento, está de parabéns e debater esse tema do abastecimento, ele é imprescindível. Nós do MDA, desde o ano passado, estamos trabalhando para atender uma demanda que o governo federal tinha, que o tem, e o governo como um todo, e o Brasil como um todo, de ter uma política nacional de abastecimento alimentar. Então no ano passado, no final de dezembro, melhor, em dezembro, no dia 7 de dezembro, se não me engano, o presidente Lula assinou então a criação da política nacional de abastecimento alimentar. e esse ano nós estamos nos dedicando na construção do Plano Nacional de Abastecimento Alimentar. e é importante nós termos a Abras dentro dessa construção, inclusive dentro dos diálogos que nós estamos fazendo da sociedade civil, juntos aos órgãos e empresas, a Abras teve uma participação bastante grande de garantir um pouco a partir da expertise, a partir da organização, a partir da capacidade que tem de alimentar o povo brasileiro, estar dentro nessa construção. Então, acho que vai ter, nós temos ainda mais uns 15, 20 dias de estar apresentando o plano, e em seguida nós queremos ainda dialogar com a Abras para implementar o plano. Não adianta você construir, você colocar em prática e fazer com que a comida chegue, estar presente aonde a população brasileira está. Então, no lugar, na condição e no preço ideal que o povo brasileiro possa comprar. Então, essa é um pouco a atividade. Eu creio que a Abras tem um papel importante e vai ter um papel ainda em destaque daqui para frente na implementação do plano. Esse é o segundo fórum que eu participo presencialmente e já bloqueei minha agenda de agora para sempre porque é imperdível para o ecossistema supermercadista, para todas as pessoas de alguma forma que estão envolvidas com o varejo alimentar. Nós temos a oportunidade aqui de encontrar os maiores pensadores, as pessoas que estão na vanguarda de processos, de distribuição. Enfim, em relação ao ano passado, a gente já vê um amadurecimento. Ano passado, nós estávamos aqui discutindo a proposta da reforma tributária que já foi aprovada e muita coisa que foi falada aqui no ano passado de fato se concretizou, principalmente no que diz respeito à preocupação do setor em relação ao aumento da carga tributária, uma falta de transparência nos processos de discussão dessa pauta da regulamentação agora. Então, eu diria aos amigos, aos colegas supermercadistas de entidades também que não há como perder esse fórum aqui. Aqui é o estado da arte do setor. É a quarta vez que o Pacto Global da ONU está participando deste fórum porque ele é de extrema relevância para a pauta de desenvolvimento sustentável no nosso país. É um evento que reúne, como você falou, o setor público e toda a potência do setor privado, não só indústria, mas também serviços. A grande articulação da Abras nesse evento tem um significado muito grande, não só para o setor produtivo, mas também do ponto de vista empregador, quando a gente fala da grande população de trabalhadores e trabalhadoras que faz parte desse conjunto também. Por que o Pacto apoia? Por que o Pacto está aqui, está desde o primeiro fórum, desde 2021? Qual que é o olhar do Pacto sobre um evento como esse? Olha, o Pacto é uma rede de empresas criada pelas Nações Unidas, pelo secretário-geral, para as empresas avançarem nos temas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Então, neste fórum que reúne essa quantidade de associações que abraçam tantas empresas, é o lugar onde o Pacto deve estar fazendo essa articulação, promovendo esse diálogo, por que não, para avançarmos juntos na agenda do desenvolvimento sustentável. Isso tudo chega no final das contas, lá na ponta, no consumidor final, num consumo mais consciente, num consumo mais nutritivo, mais barato para essas pessoas conseguirem se alimentar e ter comida na mesa. Sim, o ponto de alimentação é fundamental e quando a gente olha a agenda 2030 de desenvolvimento, a gente está falando do ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável Nº 2, que é o combate à fome. E o combate à fome está dentro de um dos cinco eixos de atuação do fórum, quando fala em combate ao desperdício. A questão da economia circular também é um ponto muito relevante que esse fórum está debatendo. Então, está muito alinhado com o desenvolvimento sustentável e eu desejo que o fórum seja um fórum permanente de discussão e que também mostre avanços ao longo de cada ano dentro das frentes que escolheu. O time da Abras marcou presença no evento e conferiu de pertinho todas as pautas debatidas no fórum. A repórter Bia Albuquerque aproveitou a oportunidade e conversou com Celso Furtado, nosso vice-presidente de Vendas e Marketing e com o vice-presidente de Ativos Setoriais aqui da Abras Rodrigo Segurado. Veja o que eles contaram para nós, para a Superíper. A Abras teve a felicidade de há quatro anos atrás organizar esse fórum da Cadena Nacional de Abastecimento que reúne todas as entidades do agro ao consumidor. Ou seja, as pautas que são importantes e relevantes para todas essas entidades e que impactam o consumidor estão sendo tratadas aqui de uma forma muito imersiva onde se trata realmente com um nível de qualidade e intensidade muito forte e com o propósito de sair daqui com uma proposta direcionada e já alinhada entre as entidades o que fortalece o nosso trabalho junto à frente parlamentar junto ao trabalho de fazer com que isso realmente caminhe a passos largos e que isso seja validado e aprovado para que realmente se coloque em prática para que o setor ganhe eficiência para que o consumidor ganhe relevância então tem pautas aqui com o best before que é a questão do prazo de validade isso impacta no consumidor falando de economia circular falando de reciclagem falando da importância do SG tanto para a indústria como para o varejo então todos esses elos estão interligados para gerar um valor muito maior para a cadeia de abastecimento que com certeza essa eficiência traz um resultado e traz benefício para os consumidores que frequentam o setor supermercadista em todo o Brasil é aí que eu ia chegar a gente fala de um diálogo em esferas tão superiores mas o resultado final é na mesa do consumidor né sem dúvida nenhuma é eu sempre costumo dizer e fortalecer que a Abras defende o setor que onde tem alimento tem Abras então o canal alimentar hoje é abraçado pela Abras em todos os seus canais seja hipermercado atacarejo loja de vizinhança supermercado então todo esse trabalho que o nosso presidente John Galassi vem liderando principalmente nesse momento tão importante da cesta básica nacional isenta de tributos está totalmente interligado ao benefício de gerar valor para o consumidor então quanto mais essa cesta básica ela for melhor contemplada ser considerada mais ampla é o consumidor que acaba sendo beneficiado porque a gente tem que deixar bem claro uma questão importante que é o público quem paga imposto não é o supermercado é o consumidor nós arrecadamos e repassamos para o governo então o que a Abras está lutando é em prol do consumidor como tornar a cesta básica mais ampla isenta onde o consumidor vai ser privilegiado onde o abastecimento dos lares vai ser fortalecido e vai garantir que as famílias consigam se alimentar melhor de uma forma mais saudável e esse é o espírito de todo o trabalho e o objetivo de reunir todos esses grandes líderes e associações o que muito nos honra que essa é uma iniciativa da Abras que foi realizada há quatro anos mas que reúne 16 entidades de classe acho que essa feliz ideia mostra a força do maior encontro da cadeia nacional de abastecimento que tem apoio da frente parlamentar hoje por reconhecer não só a força mas a qualidade das pautas do conteúdo de tudo que está sendo considerado nesse evento que eu sempre digo que esse evento não termina aqui provavelmente hoje a gente vai encerrar o dia mas as pautas aqui tratadas continuam sendo conduzidas pelo grupo de trabalho onde nós temos duas reuniões entre o meio do ano até o próximo ano então esse corpo de conteúdo que está sendo produzido aqui vai virar um documento que vai ser compartilhado com o setor e com todas as entidades e essas pautas vão continuar sendo tratadas então isso para nós que acaba dignificando e fortalecendo o quão essencial essa iniciativa para todos os consumidores para a cadeia de abastecimento ou seja para todos os envolvidos o fórum foi ótimo a quarta edição chega num nível de maturidade mais elevado obviamente pela experiência dos três anos anteriores o grupo está coeso e integrado das 16 entidades de classe que demonstra a capacidade da sociedade civil organizada de forma multilateral se organizar para estabelecer uma conversa democrática com as autoridades constituídas e com os especialistas das agências reguladoras para os pleitos que podem transformar a cadeia nacional de abastecimento e gerar impacto para a sociedade positivo a gente traz aqui a mesa de discussão governo legislativo executivo as próprias entidades porque a importância de conseguir juntar vários vértices dessa discussão para conseguir chegar a decisões mais concretas os desafios requerem soluções transversais e estruturantes e elas dependem da participação de todos nenhum setor da economia isoladamente consegue solucionar então o fórum trata de temas que são de comum acordo transversais a cadeia nacional de abastecimento a exemplo da reforma tributária e de tantos outros temas o combate à fome a economia circular todo o ecossistema é integrado e cada um pode trazer uma contribuição e integrada de maneira mais forte e sólida do ponto de vista regulatório institucional o fórum tem a função do advocacia institucional em bloco ou seja temas transversais que poderiam ser tratados por todas as entidades simultaneamente junto às autoridades constituídas nós trouxemos os projetos de lei tanto para modernização do prazo de validade e o best before quanto para isenção de imposto para doação de alimentos a política nacional de resíduos sólidos já é uma lei e ela precisa ser cumprida com mais efetividade e a indústria junto com o varejo e vários elos da cadeia se movem de forma conjunta combinada para poder gerar impacto então o fórum deve a cada ano se ampliar integrando entidades que queiram fazer parte ele está aberto para as entidades que não estão presentes e que fazem parte da cadeia nacional de abastecimento a pauta sempre é renovada é claro que o desenvolvimento econômico sustentável da economia é o grande foco mas um alerta que a gente tem tomado cuidado de fazer a cada edição é mostrar que a cadeia nacional de abastecimento abastece domesticamente o Brasil 80% do que a gente produz é consumido no mercado interno a despeito da agenda de exportação e da balança comercial nós temos um país continental para abastecer e suprir e essa cadeia está a serviço disso principalmente então eu estou muito feliz acho que a edição do ano que vem vai ser melhor ainda e cada vez mais as autoridades constituídas devem enxergar o fórum como oportunidade do debate democrático aberto transparente com o apoio da imprensa com visibilidade para a opinião pública para que as ideias possam fluir e serem desenvolvidas e para fechar falamos também com Paulo Pompilho primeiro vice-presidente da Abras acompanhe nós estamos no quarto fórum então acho que nós temos uma evolução clara dos temas que nós estamos tratando tratamos de reciclagem tratamos do best before tratamos de economia circular então acho que são temas importantes mas não são temas fáceis de ser resolvidos por isso que a importância das 16 associações que são donas do fórum continuarem trabalhando se engajando nas soluções desses problemas é fundamental hoje um dos temas mais importantes foi a própria reforma tributária então acho que você vê quanto tem de importância delas trabalharem isso de estarem presentes debaterem nos fóruns para buscar a solução de melhoria de ambiente de negócio para o nosso país que hoje está bastante difícil então acho que esse é o desafio então para nós da Abra estamos muito orgulhosos de conseguir fazer essa união de associações para debater de uma forma muito estruturada com o governo os temas apesar de parecerem diferentes eles se interligam a sustentabilidade o desperdício o best before e a própria reforma tributária que leva ali a cesta básica com um preço melhor com mais qualidade então são temas que parecem diferentes mas que estão todos interligados acho que essa foi a intenção quando a gente criou o fórum da cadeia nós estamos falando da cadeia inteira então é desde o produtor ao varejo acho que por isso essa interligação dos temas e está tudo interligado sim com certeza um movimento que você faça de uma reforma tributária vai afetar o bolso do consumidor quando a Abras veio com a proposta de uma cesta básica estendida ampla é justamente isso é dar acesso a alimento para esse consumidor para esse nosso cidadão brasileiro então acho que esse é todo esse empenho que nós estamos fazendo e o fórum vem coroar essas ações e dar sequência para os projetos que a gente tem que continuar tocando o fórum acaba ele vai continuar a cada ano amadurecendo as ideias amadurecendo os projetos e trazendo aí novas discussões e montando uma agenda para o setor é isso mesmo porque os problemas vão acontecendo vão mudando e vão se ampliando e aqueles que a gente soluciona muito bem parabéns para todo o fórum parabéns para todas as associações o programa de hoje está acabando espero que você tenha gostado quer continuar acompanhando o que acontece na Abras saber dos próximos eventos ficar de olho nas principais novidades da indústria e do varejo então é só seguir arroba portal Abras no Instagram semana que vem a gente volta quinta-feira às 20 horas na Com Brasil e também no canal da Abras no YouTube eu espero por você um super abraço até lá e aí Legenda Adriana Zanotto